E aí pessoal do YouTube, e aí pessoal de Judô Tutida, tudo bom? Agora é no final de outubro, dia 28, foi comemorado o Dia Mundial do Judô, comemorando os 155 anos de aniversário de Sensei Jigurokano. A palavra escolhida nesse aniversário do Dia Mundial do Judô, comemoração do aniversário de Sensei Jigurokano, foi unidade. Quando a gente pensa em unidade, a gente pensa todos, transformando em um só, em prol de algo maior, né? A gente como o Judoka tem missão de transformar o mundo melhor, ajudar o próximo, de Takeoi, não é verdade? A gente do Judô Tutida, quem já participou, ou treinou, ou treina com a gente, sabe que a gente não diferencia a instituição, a bandeira a qual defende. O importante é treinar Judô, viver Judô, se dedicar para se transformar, né? E ajudar o próximo, isso é o mais importante, ajudar quem está começando. Parabéns a todos nós Judokas, né? Estamos nesse dia e todos os dias, né? Ser gratos aí ao grande Sensei Jigurokano, pela sua mente brilhante, que desenvolveu aí o caminho suave, que tanto nos dá alegria e conhecimento. Kanushi Han, tanjoubi omedetou gozaimasu. Yatashitati ni omedetou. Matanei. Não esquece nossa página lá no Facebook, tem fotos do Interkids, do módulo do Itsutsu no Katai Arbitragem. Dá uma acompanhada, dá uma curtida lá na página, Associação Judô Tutida. Acompanha aí nosso canal, muito obrigado, curte nossos vídeos, dá aquele joinha e se inscreve no canal. Ajuda lá a gente, tá ok? Muito obrigado. O Sensei Rod está ausente, ele está responsável aí pela papelada, um monte de coisa por causa do Campeonato Brasileiro, das inscrições dos meninos. E semana que vem a gente está de volta. Tá ok? Valeu. Ah, pessoal, reparem que a gente tem várias playlists, né? Vlog, as técnicas de projeção, técnicas de domínio no solo, defesa pessoal, vão dando ideias aí, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook mesmo, na página da Associação. Tá ok? Em breve a gente vai ter uma playlist um pouquinho mais engraçada, em breve tem novidade, logo logo a gente apresenta para vocês. Tá ok? Não esquece que todo domingo tem vídeo novo no canal Judô Tutida.